A professora Cristine vai estar entregando o traféu de segundo lugar às meninas e aos garotos do Colégio Firmo Nunes de Oliveira. Oh, alegria, alegria, alegria. Oh, alegria, alegria. Oh, alegria. É tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Vê todo mundo a ficar só no chão. É maravilhoso esse amor. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração. Tá daquele jeito. Dá pra ver. Vai beber. Bateu a sintonia. É tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Oh, alegria, alegria. O, alegria, alegria. Oh, alegria, alegria. Oh, 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 alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade transportando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração está daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com você Oh, alegria, alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 oh Oh, 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 alegria, alegria Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria